Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e esse é o primeiro vídeo da segunda websérie aqui do canal Se você não assistiu a primeira websérie que foi sobre tendências de inverno 2018 vá lá dar uma olhada que tu vai ficar por dentro de tudo que é tendência para esse inverno agora E a websérie, né? Essa segunda websérie que está começando agora vai ser uma sequência de 5 vídeos sobre calça masculina Então se você tem dúvidas de como usar algumas calças ou você quer conhecer algumas calças novas que estão vindo por aí e ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve aqui nesse canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo E não esquece de ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal E você que é inscrito antigo aqui do canal também não esquece de ativar o sininho Nesse primeiro episódio eu vou falar o que é a calça cropped mas no final eu vou falar algumas vantagens e algumas desvantagens de você usar a calça cropped Vamos lá! O que é a calça cropped? Nada mais é que uma calça mais curta e aí o seu tornozelo fica ali à mostra Não sei se vocês lembram, antigamente usar a calça pescando era isso, né? Porque o seu tornozelo ficava à mostra E você usar a calça pescando antigamente era bem ruim Hoje em dia a calça pescando ganha um nome e é calça cropped E é nada além que isso, uma calça mais curta Só que tem que ficar esperto em algumas coisas aí É o seguinte, tem uma galera que faz uma confusão aí da calça cropped com a calça jogger E acaba misturando tudo São coisas diferentes A calça jogger, já tem até um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre essa calça Eu vou deixar ela aqui em cima A jogger ela tem um elástico ali na barra A cropped não, ela é mais curta mas não tem elástico E é o seguinte, se você tem uma calça normal e você dobra a barra da calça Isso não transforma a sua calça em uma calça cropped Você veste, você vai estar vestindo a sua calça numa pegada, num estilo cropped Mas isso não faz dela uma calça cropped Beleza? São coisas diferentes E uma dica que eu dou é o seguinte Se você quer começar a usar a calça cropped Mas está na dúvida se esse estilo vai ficar legal pra você Você começa dobrando a barra das calças que você tem Você pega um dia aí, na hora de usar você dobra Deixa o seu tornozelo à mostra E você vai usando pra ver se você curtiu o estilo Se você vai se sentir bem Pra você aí investir numa calça cropped Porque afinal, ninguém aqui está afim de ficar jogando dinheiro fora Com uma parada que você vai comprar e não vai usar Se você tem dúvidas aí na hora de dobrar a barra da sua calça Tem um tutorial aqui no canal de 3 formas que você pode dobrar a barra da sua calça Inclusive tem uma dobra lá que deixa a sua calça numa pegada jogger Eu vou deixar aqui em cima Então se você tem dúvidas aí nessa parada, vá lá dar uma olhada Bora as dicas de como usar Só um parênteses aqui Nesse vídeo eu vou falar tanto de como você usar A calça cropped e como você usar a sua calça dobrada no estilo cropped Então as referências que eu vou mostrando aqui vão ser essas duas pegadas aí E elas podem ser jeans, pode ser de sardinha, pode ser chino Pode ser de alfaiataria A única parada que você tem que ficar de olho ali é a barra da calça Ela ser uma barra um pouco mais justa, não ser uma boca muito larga, sabe? Que é aquela barra larga Isso aí é um outro estilo de calça que eu não vou entrar nesse assunto hoje É um estilo que tá dando as caras por aí Mas enfim, hoje a gente tá falando da calça cropped tradicional Vamos dizer assim Que é a calça cropped no modelo mais skinny, no modelo mais slim Galera, não tem mistério Tu pode usar tênis independente da cor deles No caso a cor do tênis você vai ver com o restante do look Mas isso não tem nada a ver da calça ser cropped ou não Pode usar tênis de cano baixo Dá pra você usar com tênis de cano alto Fica muito maneiro Eu costumo usar a calça cropped com tênis de cano alto também Curto muito, me amar Já fica uma pegada um pouco mais casual, um pouco mais street Um estilo mais urbano, mas fica muito maneiro Pode usar também com sapato Brother, é o seguinte Calça cropped com sapato É muito estiloso Fica muito legal Dá um estilo casual Imagina, você quer passar uma imagem de estiloso Coloca uma calça cropped com sapato E aí pode ser um oxford, pode ser um deck, pode ser um mocassins Pode ser qualquer tipo de sapato, cara Fica muito maneiro Fica muito estiloso você usar a calça cropped com esse estilo de sapato É o seguinte Eu vou deixar aqui em cima uma playlist que tem aqui no canal De algumas dicas de você usar Tanto looks com tênis branco Como você usar tênis vermelho E looks com sapato Dá uma olhada nessa playlist Vai lá, vê esses vídeos E todas as dicas que eu dou nesses vídeos Você pode usar com a calça cropped Então essa é a maior dúvida que eu recebo de vocês Cara, vai lá A solução tá toda lá Você pode colocar em prática tudo aquilo que eu tô falando Com a calça cropped Você pode usar também essa calça com slider Eu particularmente não curto muito calça com chinelo Eu sei que a galera do Norte, Nordeste tem esse costume de usar a calça Qualquer tipo de calça com chinelo Eu não sou fã desse estilo Fica, ao meu ver, fica muito mais interessante você usar uma calça com slider Porque acontece O slider dá uma segurada ali no look, sabe? Você não fica tão despojado Não faz uma mistura tão grande de estilo Mas galera, essa é a minha opinião Beleza? Não? Se você curte usar com chinelo Vai lá, vai fundo Eu só acho que fica mais interessante Você usar a sua calça com slider Galera, pode ir se acostumando com a calça cropped Que ela vai vir com tudo na primavera e no verão 2018 De repente você pode estar pensando aí Caraca, Thiago, a gente ainda tá no inverno Você tá falando de primavera e verão Eu vou segurar ainda as tendências de primavera e verão Pra falar um pouco mais pra frente A gente vai usar essa calça, mas com a minha invisível Porque, né, deixar o tornozelo à mostra Cara, acredita, isso dá uma refrescada Mas você usar no inverno a calça cropped com a minha invisível Rapaz, esses dias eu fui sair assim É um frio do caramba Você pode estar todo agasalhado Mas o pedacinho ali do seu tornozelo que fica de fora O vento passa ali Aquilo dá o frio do caramba Então, na primavera e no verão A gente vai usar com essa minha invisível Pode usar agora no inverno também com a minha invisível Eu costumo usar com a minha invisível Eu passo frio Mas eu uso porque eu acho que fica mais legal Mas uma outra opção é você usar a calça cropped com meia Meia de cano alto Não tem problema nenhum, gente Deixar a meia ali aparecendo Não fica ruim E ainda, cara, você pode até fazer uma jogada legal aí Pode colocar uma meia colorida Uma meia estampada Fica muito maneiro Sobre as peças na parte de cima Camisa, casaco, jaqueta Gente, é o seguinte É uma calça normal Então você pode usar com qualquer peça de cima Pode usar com casaco Pode usar com camisa Pode usar com camiseta Não tem erro A única coisa que tem que ficar esperto Mas isso é com qualquer look que você vai montar Isso é uma questão das cores A cor da calça A cor da camisa A cor do casaco A cor do sapato Do tênis Mas a questão de Ah, tô com uma calça cropped Posso colocar uma jaqueta? Pode Posso colocar uma camisa? Pode Pode usar qualquer tipo de peça em cima Não tem erro Bora falar das vantagens e as desvantagens De você usar a calça cropped É o seguinte Você deixar o seu tornozelo à mostra Isso passa a impressão de que você é mais magro Por quê? Vamos lá Você deixar as partes mais finas do seu corpo Tornozelo Pulso Antebraço Pescoço Isso faz parecer que você tá mais magro Então segura a dica aí Se você tá acima do peso Ou você prefere passar um estilo mais magro Mais esbelto Você deixar essas partes do corpo aí à mostra Ajuda você a dar essa sensação Gente, não faz milagre, né? Se você tá bem acima do peso Isso não vai fazer você parecer muito magro Mas isso vai dar a sensação que você tá mais magro Além disso A calça cropped vai fazer você ficar muito mais estiloso Essas são as vantagens Agora bora falar das desvantagens É o seguinte Se você é baixo E você se incomoda com isso A calça cropped Ela te encurta Ela faz você parecer Ser mais baixo Se tu tá curtindo essas dicas Me dá uma moral Curte esse vídeo Pro YouTube entender Que ele é um conteúdo relevante Um conteúdo de qualidade Aqui do canal E aqui dessa plataforma Então Você curtindo o vídeo Você comentando Tendo esse engajamento O YouTube entende que Esse é um conteúdo legal E aí ele vai mostrar pra mais gente E ele vai me ajudar A divulgar mais o canal Então Se eu te ajudei Se essas dicas foram válidas pra você Cara Me dá essa moral Só tô te pedindo isso Curte o vídeo Deixa um comentário aí Diz o que você achou Das formas Que eu falei De como usar De como não usar Se você já confundiu A calça cropped Com a calça jogging Bora bater esse papo Aqui nos comentários Eu me amarro demais Em conversar com vocês aqui Eu tô sempre respondendo Então Bora bater esse papo aqui Cara É o seguinte O último vídeo aqui do canal Eu já falei Do De Boa Clube Mas Se você não assistiu O último vídeo Eu vou falar aqui de novo Cara Esse é o único canal Pelo menos que eu conheço Aqui no YouTube Que tem um clube de vantagens E é um De Boa Clube Eu não fico na boa sozinho Então eu quero colocar vocês Na boa junto comigo A gente tá conversando Com os parceiros aqui do canal E a gente tá desenvolvendo Várias vantagens pra vocês Que são A nata aqui do canal A galera que assiste Que tá sempre junto E eu já falei com eles aqui Gente Eu quero alguns itens aí Pra sortear pra galera Pra pegar essa galera Que tá sempre aqui junto No canal Que tá apoiando Quero mandar alguns presentes Pra vocês Então Cara É só ir aqui na descrição do vídeo Tem um link ali De Boa Clube Preenche lá É de graça Você não vai pagar nada E aí você vai fazer parte Do De Boa Clube Beleza? Me diz aqui nos comentários Também o que você tá achando Dessa ideia do De Boa Clube E é o seguinte Vai ser sorteado Entre os 100 primeiros Que entrarem no De Boa Clube Um kit pra barba Cabelo Eu esqueci de falar isso No último vídeo Na verdade eu espero Que ainda não tenha chegado Aos 100 Enfim Enfim Se chegou os 100 Os 100 primeiros A entrarem no De Boa Clube Vai ser sorteado Você já deve ter recebido Por e-mail Então vai ser sorteado O kit de cabelo e barba Se ainda não chegou a 100 Você ainda tem tempo Então vai lá Tá aqui na descrição do vídeo Beleza? A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau